Bom dia, pessoal. No meu lugar, eu tenho que agradecer por essa apresentação. Peço desculpa pelo tempo. Eu tinha sugerido algo bem mais curto, mas a Helene resolveu não seguir meu conselho. Eu queria dar os parabéns para o grupo de mulheres do Brasil, do Sul da Flórida, pela ideia e pela organização desses encontros, que, na verdade, já é o terceiro encontro, e cada encontro é melhor do que o outro. Então, parabéns a todas por isso. Quero também agradecer muito à Rescue Church e ao pastor, que sempre nos recebe com muita hospitalidade e muito carinho, faz com que a gente se senta realmente em casa aqui. Essa foto é muito gozada, porque, essa semana, eu recebi um WhatsApp de uma mãe que eu atendi o filho há muitos anos atrás, e, por alguma razão, eu tinha ido no telefone dela, ela me mandou um WhatsApp e queria falar comigo e tal, já fazia pelo menos 10 anos, eu acho que já não se falava, e, no final, ela disse assim, Doutor Gadir, o senhor continua um gato, eu vi a sua foto, eu disse, pois é, mas aquela não é a verdadeira, aquela está lá já há quase 20 anos. Então, está bom. Vamos passar, por favor? Bom, claro, pessoal, que é impossível para nós gaúchos falarmos qualquer coisa sem antes chamarmos a atenção para a catástrofe que afetou o nosso Estado. Cidades inteiras de mais de 40 mil pessoas foram varridas do mapa. A nossa capital, na Porto Alegre, está há mais de 12 dias sem água. Então, não preciso dizer que isso nos dói muito e nós estamos, todos nós, passamos dia e noite estressados, ansiosos, tentando ajudar da melhor maneira possível. Então, pediria a vocês que, aqueles que ainda não ajudaram, que, por favor, ajudem, e aqueles que ajudaram, que, por favor, continuem ajudando. Próximo? Próximo? Bom, então, eu vou falar sobre isso, pode passar? Bom, vamos começar pela história, que sempre se repete. Eu devo atender 10 a 12 famílias por dia no meu consultório, e mais da metade deles, dessas famílias, em algum momento, na primeira consulta, vão falar isso. Será que ele é normal, doutor? Mas, quem sabe, ele tem só um atraso de linguagem, porque o primo em segundo grau da cunhada da minha vizinha começou a falar com 4 anos. A razão pela qual a gente se lembra do primo em segundo grau da cunhada da vizinha é porque isso é tão raro que ficou marcado para nós. Então, nós não podemos usar uma raridade, uma exceção, como um meio de atrasar a identificação de algum tipo de dificuldade das crianças. Já passei por três pediatras. Um me disse que ele não tinha nada, o outro que meninos falam mais tarde para esperar até os três anos, e o último sugeriu que eu marcasse uma consulta com o psicólogo, porque eu estava muito estressado. Uma dessas três frases é, com certeza, escutada na primeira visita ao pediátrico. Isso está diminuindo, porque cada vez mais os nossos colegas de saúde primária estão entendendo mais sobre o transtorno do espectro do autismo, se formando mais, então isso tende a diminuir. Mas eu li na internet. Mas eu li na internet e é fantástico, pessoal. Isso também eu devo escutar várias vezes por dia. de uma série de coisas. Que as vacinas isso, que ter tomado o Telenor da gravidez, e assim vai. Mas a gente sabe que cada criança se desenvolve ao seu tempo, não é, doutor? O problema é que não é. Cada um é cada qual, não é verdade. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento, existem limiares de desenvolvimento típico. Nós sabemos exatamente se uma criança está ou não dentro desses limiares. Então, cada um é cada qual dentro do desenvolvimento típico, que pode fazer com que uma criança comece a falar aos sete meses, e que uma criança comece a falar aos dezesseis meses. Mas não existe cada um é cada qual se uma criança com três anos de idade ainda não fala e não aponta. E ficar esperando para ver o que vai acontecer não vai ajudar em nada. Próximo? Próximo? Então, de novo, mas existe um leque de opções, não é, doutor? Será que eu preciso fazer fono, TO, físio, aba? Que exames eu preciso fazer? Quando é que eu devo começar a terapia? Quem sabe dieta? Quem sabe medicina ortomolecular? Quem sabe CBD? Oxigênio hiperbárico? E aí vamos. Barra de excesso, óleos essenciais. Então, pessoal, existe uma multitude de opções terapêuticas, pseudo-terapêuticas, e isso só serve... Pode passar o próximo? Isso só serve para deixar os pais totalmente enlouquecidos. Porque quando nós somos diariamente bombardeados com informações, e quando nós estamos desesperados para achar alguma coisa para fazer com que o meu filho ou a minha filha possa melhorar do ponto de vista do desenvolvimento, nós somos muito vulneráveis. E como a Elaine muito bem falou, aliás, a Elaine resumiu na fala dela quase tudo que eu vou falar, então, mas de qualquer maneira. É muito importante chamar a atenção nesse aspecto. Próximo. A gente sabe que, às vezes, a procura da terapia, do tratamento para os nossos filhos e nossas filhas pode parecer uma missão impossível. Na primeira visita, quando se faz o diagnóstico, a maioria das famílias, principalmente as mães, infelizmente eu vejo muito mais mães do que pais, mas devo dizer assim, a exceção disso são as famílias brasileiras. Eu quero dizer para vocês que eu quase sempre, quando eu atendo famílias brasileiras, pela primeira vez, eu vejo o pai e vejo a mãe. Isso é muito raro em outras populações aqui nos Estados Unidos. Bom, é importante a gente saber que sempre houveram curas para o transtorno do espectro. No final dos anos 90, era a secretina. Depois, no ano 2000, início das minhas dietas. Em 2017, o ozônio, o zonioterapia, que implicava em enfiar uma mangueira no ânus da criança e injetar ozônia. Esse era o tratamento de o zonioterapia. Em 2018, o MMS. E, mais recentemente, óleos essenciais e barras de hexas. Pode passar? Mas que mal faz estar aberto a todas as possibilidades de tentar de tudo um pouco? Isso eu ouço muito frequentemente. A resposta disso é faz muito mal. Por que faz muito mal? Porque isso pode levar à perda de tempo, à perda de recursos, à perda de esforço, e, mais importante de tudo, à perda da motivação. Porque nós, como pais, quando nós tentamos uma série de coisas e nada funciona, a gente começa a achar que nada funcionará. Então, a perda da motivação, a perda da esperança, é extremamente custosa. Então, essa afirmação, mas que mal faz tentar de tudo um pouco, a resposta para isso é faz muito mal. Até porque, né, pessoal, nós não temos todo o tempo do mundo, todos nós somos mortais, em algum momento não vamos estar aqui para os nossos filhos e nossas filhas. A maioria de nós não é rico, milionário, que possa tentar de tudo, e questões de recursos financeiros não fazem diferença. Então, para a maioria, a enorme maioria das pessoas do mundo, tentar tudo, de tudo um pouco, faz muito mal. Então, nós temos que tentar aquilo que funciona. A próxima, se você vai. Então, só para chamar a atenção de vocês, desconfiem de promessas de cura. Desconfiem quando nenhum ou muito pouco treinamento é necessário. Eu fiz um curso que começou sexta e terminou do domingo e agora eu virei especialista em ABBA, agora eu virei, por incrível que pareça, tem cursos sendo oferecidos agora no Brasil que tu faz menos de uma semana do curso e tu ganha um diploma de especialista em autismo. Terapias não individualizadas, como a Helene mesmo falou, isso aqui não é uma receita de bolo. Cada criança, cada pessoa vai ter que ter uma terapia, um plano terapêutico organizado para essa criança. E a eficácia é documentada por testemunhos. Eu desconfiem quando alguém diz, eu usei tal qual coisa e dois dias depois o meu filho estava falando. desconfiem muito desse tipo de testemunho. Por que a gente deve usar a ciência, pessoal? A gente deve usar a ciência porque ela funciona. Próximo. É importante a gente entender que nós precisamos de intervenções que sejam iniciadas o mais cedo possível, que os sintomas do autismo possam ser diagnosticados com segurança. E nós sabemos que isso, hoje em dia, pode ser feito com bastante segurança aos 18 meses de idade. Com novas tecnologias que estão sendo lançadas no mercado, nós vamos poder fazer o diagnóstico com bastante segurança aos 16 meses de idade. Então, como vocês sabem, a Academia Americana de Pediatria recomenda um screening para atrasos de neurodesenvolvimento, sintomas de autismo, que se chama de red flags, pelo menos duas vezes até os dois anos de idade. e recomenda que as intervenções comecem quando se suspeita de um atraso do neurodesenvolvimento, não quando o diagnóstico é feito. Para vocês terem uma ideia, alguém aqui sabe qual é a espera média nos Estados Unidos todo? Se um pediatra tem suspeita que uma criança está dentro do espectro e sugere, recomenda, refere para uma avaliação para um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, você sabe qual é a média de tempo de espera nos Estados Unidos hoje em dia? Não. Não. Um ano e meio. A média para marcar uma consulta com um neuropediatra ou um psiquiatra infantil em todos os Estados Unidos é de um ano e meio. Então, se um pediatra excelente suspeitou de algo aos 18 meses, o diagnóstico não vai ser feito até essa criança ter três anos. e vai ser confirmado por outras avaliações até que ele tenha quatro anos. E vai começar com terapias por volta de cinco, seis anos de idade. Próximo. o que funciona para o atenção do espectro do autismo são as terapias não medicamentais. Não existe nenhum medicamento para tratar o autismo. Então, isso é de fundamental importância que a gente entenda que as medicações são utilizadas para permitir que os profissionais que estejam aplicando diferentes terapias possam lidar com a criança da melhor, da maneira mais eficaz possível. mas não existe uma indicação para tratar o autismo. Infelizmente, ainda hoje, eu vejo muitas famílias chegando no consultório e eu pergunto se está tomando alguma indicação. Ah, sim, está tomando tal e qual. E eu digo por que ele está tomando isso? Ora, doutor, para tratar o autismo dele. Esse é um problema. Então, aqui tem alguns exemplos de intervenções importantes, muito importantes. algumas delas que já foram documentadas como cientificamente válidas. Pode passar? Então, a gente sabe por que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. A gente precisa fazer o diagnóstico precoce para fazer tratamento precoce. Porque quanto mais precoce é o tratamento, melhora a chance dessa criança melhorar. Então, na nossa situação atual, pessoal, o diagnóstico nos Estados Unidos, e no Brasil, com certeza, pior do que isso, a média de idade para fazer o diagnóstico de autismo nos Estados Unidos é 4 a 5 anos de idade. Então, isso quer dizer que a terapia, com muita sorte, vai começar com 6 anos de idade. Nesse cenário, com a melhor das possibilidades, nós vamos estar lidando com uma criança, um indivíduo extremamente desabilitado e que vai precisar de suporte e ajuda provavelmente pelo resto da vida. Vamos dizer que a gente tenha muita sorte e tudo funcione o mais rápido possível. Nós estamos falando de uma criança, um indivíduo, que vai ser funcional de alguma maneira, mas, mesmo assim, vai requerer muito suporte. Então, o que nós temos que começar a pensar, pessoal, em termos de diagnóstico precoce, não é o diagnóstico precoce do autismo, é o diagnóstico precoce de sinais de alerta e começarmos a trabalhar nisso. Então, no futuro, o que todos nós esperamos é o que o doutor Amiclin, que é um cientista brasileiro fantástico, diretor do centro Marcos Center em Atlanta, ele costuma dizer que nós temos que fazer a profilaxia do autismo. Imaginem se nós pudermos, e vamos logo, poder diagnosticar uma criança com 12 meses de idade, de alguma maneira, saber que aquela criança tem 80% de chance de ser diagnosticada autista aos 13 anos de idade. Se nós trabalharmos com essa criança de 12 meses, o que vai acontecer é que essa criança não se tornará autista. isso que a gente chama de profilaxia do autismo, e é isso que nós temos que procurar. Maneiras, com base científica, de fazer com que as intervenções ocorram tão cedo que nós mudamos a história daquela criança, nós mudamos a história daquela família, nós mudamos a história daquele país. porque o custo monetário de tratamento de pessoas do autismo nos Estados Unidos agora é em torno de 2,6 bilhões por ano. E, em 2025, no mundo inteiro, vai chegar a 1 trilhão de dólares por ano. 1 trilhão de dólares por ano é o custo do autismo no mundo daqui a dois anos, daqui a um ano. Próximo. Então, houveram estudos que foram feitos para demonstrar que essa ou aquela terapia tinha suporte científico, ou seja, era embasada em ciência. Então, aqui são dois estudos que foram feitos pelo NSPI. O primeiro que revisou toda a literatura de autismo de 1957 a 2007, de crianças de 0 a 22 anos. E, depois, um outro estudo que foi publicado mais tarde que revisou a literatura de 2007 a 2012. Obviamente, a literatura de 2007 a 2012, era dezenas de milhares de vezes maior do que aquela primeira que revisou 50 anos de literatura. Entre 2010 e 2022 foram publicados em língua inglesa 60 mil artigos sobre autismo. Então, é impossível mesmo para especialistas saber tudo sobre autismo. Essa fase, esse navio já saiu, esse trem já saiu, não existe mais essa possibilidade. nós temos que tentar nos informarmos da melhor maneira possível. Pode passar? Bom, a partir desses dois estudos que foram feitos, aliás, esse é o projeto 1, aquele que revisou artigos publicados em inglês que falavam sobre tratamento de autismo de 1957 a 2007. Eles identificaram 11 tratamentos estabelecidos, que eram tratamentos considerados benéficos e reconhecidamente eficazes do ponto de vista da ciência. 22 tratamentos emergentes que tinham alguma evidência de eficácia, mas ainda não eram suficientes para ser reconhecidos. E cinco tratamentos não estabelecidos, que eram aqueles para os quais não havia nenhuma evidência de que funcionasse e havia o risco que pudesse causar malefício para a criança. passam. Próximo. Bom, esse é o segundo estudo, um estudo maior que incluiu inclusive adultos. E o que aconteceu é que haviam agora 14 intervenções estabelecidas, porque três das intervenções que eram consideradas emergentes em 2009 começaram a ser reconhecidas como cientificamente comprovadas. Interessante, pessoal, por incrível que pareça, nós não temos como convidados fonoaudiólogos hoje, mas por incrível que pareça, até esse segundo estudo ser publicado, a terapia fonoaudiológica não era considerada como cientificamente comprovada. Então, nós sabemos que isso funciona muito bem. Por que não era considerada cientificamente comprovada? Porque era muito difícil de se fazer estudos que pudessem demonstrar isso do ponto de vista científico. Estudo científico requer um grupo controle, placebo, requer que se utilize muitas vezes crossover, ou seja, as crianças que estavam sendo tratadas de um jeito vão ser tratadas de outro jeito. É muito difícil de fazer isso com algumas das intervenções, como fonoaudiologia, por exemplo. Esses são os 14 tratamentos estabelecidos. Vocês podem ver que praticamente todos eles estão relacionados à intervenção comportamental do tipo ABA. Eu quero chamar atenção para alguns que foram considerados estabelecidos agora no último trabalho, que é o treinamento de pais. Treinamento de pais, nós aprendemos durante a pandemia, que é fundamental. Nada vai funcionar sem que os pais sejam capacitados. a gente já sabia isso, mas eu acho que a pandemia jogou na nossa cara, porque quando não tinha ninguém, quando não podia se levar aos terapeutas, quando os terapeutas não podiam chegar a nós, os pais ficaram sozinhos. Aqueles que tinham recebido capacitação e treinamento lidaram com as suas crianças relativamente bem. A maioria, eu diria, por volta de 75%, entrou em fase de desespero. Eles basicamente queriam se jogar na sacada do edifício, porque eles não tinham a menor ideia de como lidar com essa criança. Esses são alguns dos tratamentos não estabelecidos. Alguns deles, acho que todo mundo entende, dar choque elétrico em criança autista provavelmente não deve ser muito bom. e outros ainda são não estabelecidos, como por exemplo o floor time, que nós sabemos que funciona. A DIR floor time funciona. De novo, o problema aqui é que é muito difícil se fazer um estudo científico que exige o uso de grupo controle, placebo, etc. Então, esse é um estudo que foi feito, publicado em maio de 2020 pela National Clearing House de Autismo e aqui estão todas as práticas baseadas em evidências que são reconhecidas até hoje. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que são relativamente novas. Intervenção implementada pelos pais. Instrução, intervenção baseada em pares, ou seja, peer modeling. Usar outras crianças como modelo para tratar aquele indivíduo. isso funciona muito bem. Integração sensorial, por incrível que pareça, também não era reconhecido como cientificamente baseado até 2020. Musicoterapia, de novo, reconhecida como baseada em evidência científica. Aliás, um dos maiores pesquisadores que ajudou que a musicoterapia fosse reconhecida como cientificamente embasada é um musicoterapeuta do Rio Grande do Sul e que hoje é professor na Universidade da Dinamarca. Pode passar? Então, esse é o último estudo que foi feito, que foi chamado A Revisão da Terceira Geração, em que foram revisados todos os estudos sobre terapia de autismo publicados no mundo em inglês. O total desses estudos já desses estudos revisados foi mais ou menos 55 mil artigos que foram revisados. Desses, a maioria foi descartado e nós acabamos com algo em torno de mil estudos que foram realmente revisados de uma maneira mais profunda. Pode passar? Nesse estudo, pessoal, ficou cada vez mais evidente que terapias de base comportamental são as que têm o maior suporte científico, o maior embasamento científico. Mas, independente de, nós estamos falando de terapia comportamental, terapia fonoaudiológica, terapia ocupacional, musculoterapia, fisioterapia, o importante é que tenha um plano individual para aquela criança e que se faça uso da intensidade que seja necessária. Eu costumo dizer, pessoal, que nem se nós tivéssemos os melhores terapeutas de aba, hoje nós temos a Celisabel aqui, que é uma das melhores de aba do mundo, mesmo que os filhos de vocês fossem tratados pela Celisabel, se ela visse os filhos de vocês uma hora por mês, é totalmente impossível que isso vá funcionar. Então, tem certas terapias que exigem intensidade. Posso passar? Quando isso ocorre, esse aqui é um exemplo de um estudo que foi feito com o Early Star Denver Model, que é um outro sistema de terapia comportamental, reconhecido como cientificamente comprovado, esse é um estudo que mostra que com a intervenção adequada do Early Star Denver Model, a linguagem melhora, o QI melhora, a capacidade não verbal melhora, então, tudo isso já está muito bem definido. Pode passar? Ah, bom, esse não ficou muito bem o slide, mas, de qualquer jeito, esse é um trabalho também do Early Star Denver Model, que mostra que não somente todas essas coisas melhoraram, mas a atividade, a sincronicidade da atividade elétrica do cérebro documentada através de eletroencefalograma também normalizou depois desse tipo de intervenção. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Bom, eu falei bastante na terapia comportamental, mas eu quero chamar a atenção de vocês que, obviamente, nós estamos falando de uma situação que exige intervenções transdisciplinares. Nós estamos, hoje em dia, usando a palavra transdisciplinar. Aquilo ali quer dizer que eu tenho só dois minutos para terminar? Ah, tá. Tá bom. Então, a gente usa a palavra transdisciplinar ao invés de multidisciplinar, pessoal, porque transdisciplinar sugere ou implica que todos os terapeutas estão se comunicando entre si e com a família. Não adianta a gente ter intervenções multidisciplinares quando é impossível de eu falar com a Fono, ainda mais impossível da Fono falar comigo e vice-versa. Pode passar? Bom, como nós não temos uma fonoaudióloga hoje, eu vou falar um pouco mais sobre terapia de linguagem, a importância da comunicação e chamando muita atenção, basicamente, sobre a comunicação alternativa aumentativa. A razão pela qual eu peguei isso para falar é porque existe um medo muito grande nas famílias que se nós vamos utilizar intervenções de comunicação não verbal ou comunicação aumentativa alternativa, que a criança aí mesmo que não falará, ou seja, se ela começar a usar PECs ou se ela começar a usar um aplicativo que fale por ela, o medo é que a criança aí não vai desenvolver linguagem. Todos os estudos feitos até hoje mostraram exatamente o contrário, que quanto mais tu te comunica não verbalmente, melhor o prognóstico de que tu vai te comunicar verbalmente. Pode passar? Então, a comunicação alternativa aumentativa pode ser muito simples, utilizando cartoons para mostrar o que eu quero fazer ou o que vai ser feito. Essa ali, dizer oi para a Grazi para a Jessy é o que as crianças fazem quando a Grazi está fazendo intervenções de arte com crianças autistas. Pode passar? Então, nós temos que entender, pessoal, que o que eu quis dizer, o que eu realmente disse e o que a outra pessoa entendeu é muito diferente. exatamente por isso, nós temos que usar técnicas mais robustas que nos permitam comunicarmos de uma maneira mais eficaz. Vai passar? Vai passar? Vai passar? Vai passar? Bom, então, o que é a comunicação aumentativa? A comunicação aumentativa, ela suplementa ou adiciona a comunicação natural. Por exemplo, essa criança fazendo assim, todos nós entendemos que ela está pedindo silêncio, ela está dizendo xixi. isso é comunicação aumentativa. Todos nós usamos comunicação aumentativa todo o tempo. O que é comunicação alternativa? É aquela que substitui outra forma de comunicação porque a outra forma de comunicação ou não existe ou está muito deficitária. Pode passar? E esses tipos de intervenções podem ser no-tech, que é basicamente usar cartõezinhos de baixa tecnologia, e então de alta tecnologia como equipamentos aplicativos que são usados em computadores. Pode passar? O CAA pode ser desassistido ou assistido, obviamente. Pode passar? Isso eu já falei, que os estudos mostram que a comunicação alternativa não afeta a motivação para a fala e eu quero deixar, isso aí fui eu que disse, faz tanto tempo que eu disse que eu não me lembro, minha memória já não é tão boa como foi. Temos que focar menos na fala em base da comunicação. Acho que eu disse isso há uns 25 anos atrás e ficou. Pode passar? De novo, a importância das intervenções transdisciplinares, um time. Pode passar? Eu tive a sorte de ter trabalhado com alguns dos melhores terapeutas do mundo. Eu costumo dizer que muitas vezes quando famílias voltam, quando eu encontro famílias e eles me agradecem pelo que aconteceu com os filhos e as filhas, na realidade eu estou pegando aquele agradecimento que não é para mim. Aquele agradecimento na realidade foi para as pessoas que trabalharam com essas crianças. Então, nada aconteceria se não houvesse um time. Esse aqui é uma foto de um dos times que eu tenho o prazer de trabalhar. A Kátia Moritz, a Erin Lozart, não me lembro mais quem está ali, aquele lá de braço levantado sou eu. Eu não bebo, pessoal, não bebo nada. Mas esse dia eu devo ter tomado uma caipirinha, então eu estava meio assim fora de mim. Nesse aqui não está a Silisabel, mas a Silisabel com certeza faz parte desse time. Vamos tocar? Próximo? Não. Próximo? Acabou. Na realidade, não acabou, pessoal, deve ter trancado. Então, o último slide, os dois últimos slides, era para chamar atenção que nenhum time funciona sem que a família faça parte do time. Na realidade, a família é a prioridade número um de qualquer time transdisciplinar. Então, nós podemos ter os times mais fantásticos do mundo se a família não está engajada, não está envolvida, não sabe o que fazer, nós não vamos conseguir resultados. Então, chamar de novo a atenção para a importância da família como participante ativo das intervenções, por todas as razões, mas também porque, quando nós nos tornamos participantes ativos, a melhora dos nossos filhos é vista como um esforço que nós fizemos que deu o resultado. E isso ajuda a aumentar a nossa autoestima, ajuda a fazer com que o cansaço de anos e anos de trabalho, as mães, principalmente, trabalham 24 horas por dia. Muitas delas têm que deixar os seus empregos para cuidar das crianças. Então, como a Helene falou, o trauma associado a isso é extremamente alto e o custo disso é extremamente alto, tanto do ponto de vista de depressão, quanto do ponto de vista de suicídio e quanto do ponto de vista de términos de relações, de relacionamentos. A gente sabe que quase 70% dos casais com indivíduos autistas, com filhos ou filhas autistas se divorciam. Bom, de novo, eu queria agradecer a todos e vão ter a oportunidade das perguntas. Espero que não tenha passado muito o meu tempo e muito obrigado. Obrigada. Obrigado.